Música Então aqui vocês já vão observar que eu tento sempre manter essa forma esférica do nosso objeto E aqui mantendo essa topologia não vai ser difícil Depois nós aplicamos uma simetria que vai ajudar muito no nosso modelo Vou fechar aqui um pouquinho mais A próxima parte agora é aplicar aqui um inset nesse modelo Então damos aqui um pequeno inset Ou seja, inserimos aqui uma nova malha Com esse inset aplicado posso afastar um pouco do modelo Temos que habilitar aqui o Constraint como None Ok E agora fazemos aquela ligação que nós já fizemos anteriormente Oito lados Converto esse cilindro Vou deixar aqui mais próximo da lateral Converto esse cilindro como Edit Poly Ou simplesmente junto os dois objetos Através da ferramenta TET Aqui eu vou excluir os polígonos selecionados Então excluo aqui o primeiro E os demais Unimos a borda do nosso objeto Através do Bridge Ou Bride, né? Seja como for aí E removo essa Edge Por enquanto eu não preciso dela Dou apenas aqui um Remove Para poder manter essa remoção Essa Edge aqui que nós temos Observem que esse lado aqui Já está praticamente pronto Se eu quiser mover ele um pouco É só selecionar esses polígonos E mover aqui de acordo com a necessidade Para não ficar aquela malha muito torta Então aqui eu vou só Reforçar um pouquinho aqui o efeito Agora sim Eu posso voltar essa parte superior Vou observar aqui que eu tenho mais algumas Algumas extrações para fazer Então eu preciso aqui de oito lados Aqui também, se possível, de oito lados E essas partes aqui também, superiores Então agora para poder facilitar um pouco a modelagem Eu vou redividir o meu objeto Então eu vou aplicar aqui mais um Turbo Smooth Então aplicamos mais um Turbo Smooth Vou deletar aquela base Para não atrapalhar Então deletamos a base Ok Aplicamos mais um Turbo Smooth Sem os polígonos selecionados E vou aplicar mais um Edit Poly Agora eu tenho mais possibilidades Para poder editar o meu objeto Aqui também Vou remover esse polígono Vamos ver aqui esse polígono sendo removido Vou aplicar aqui um Symmetry Para já ver o efeito final Através da ferramenta Symmetry Flip Ok Esse cilindro aqui já pode ser removido E agora faltam esses dois cilindros aqui da lateral Seriam essas duas válvulas aqui Então nesse primeiro cilindro aqui Eu tenho que aplicar o meu Turbo Smooth Para poder ter mais divisões nessa malha E agora através do Edit Poly Nós vamos observar que bem nessa parte aqui eu posso fazer Significa que eu vou pegar esse cilindro E vou mover ele aqui por conveniência Para deixar aqui um pouco melhor de trabalhar Então vejam aí que Neste ponto Eu vou distanciar os pontinhos Através do Edge Constraint Aqui também Em relação ao topo e à base Aplicamos aqui um Inset Ou seja, inserimos aqui Uma nova malha Com essa inserção Eu tenho que deixar aqui o mais próximo possível Do meu regulador Dessa parte aqui que vai sair Vou habilitar aqui o local Para poder distanciar ele um pouco Agora Removemos Damos um Itet Para juntar essas partes E juntamos as bordas Então aqui eu tenho Uma borda Juntamos através da ferramenta Bridge O Bride, tanto faz Seleciono aqui esse polígono E agora eu tenho que tentar voltar com ele aqui para o local Voltar para o mesmo local que ele estava antes Aqui eu vou fazer aqui um Ctrl Z Para deixar ele bem proporcional Seleciono aqui o meu cilindro Vou ter que girar ele aqui Em relação ao centro Esse giro também local Vou deixar ele mais alinhado aqui Em relação a essa máscara Bem melhor, né? Esse efeito aqui já melhorou bastante Agora sim Damos um Itet Removo as bordas Junto aqui através da ferramenta Bridge E removo esse loop aqui Que havíamos criado só para Fazer essa parte aqui da borda Ok Mesmo procedimento aqui acima Vejam como que o nosso modelo Ele já está bem melhor agora Ele já aparece, né? Então aqui eu vou distanciar um pouquinho só Um pouquinho somente Para poder visualizar aqui o modelo Afasto com o nosso modo de coordenada Nosso sistema de coordenada como local Afasto o cilindro um pouquinho E agora eu faço o mesmo procedimento Removo os polígonos Dou um Itet Removo os polígonos aqui da borda Das quais eu pretendo unir E executo um Bright E assim Mais essa borda aí está pronta Vejam que de forma dinâmica Nós estamos criando o nosso modelo Tá? E eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção nisso Eu já postei um tutorial Falando sobre essa extração de formas cilíndricas E é um tutorial muito importante Até hoje nós aplicamos aí Esse mesmo tutorial Como vocês podem ver agora Essa parte de criar malha cilíndrica A partir de qualquer objeto Ela é importantíssima Para qualquer pessoa que vá modelar Aqui Vou girar um pouquinho esse objeto Deixar um pouquinho aqui para a esquerda Ok? Agora Continuando aqui a nossa modelagem Observem que quando aplicamos o Turbo Smooth Aqui ficou muito suave esse canto Então eu posso voltar aqui Através do Edit Poly Turbo Smooth E a simetria Vou deixar esse canto aqui mais rígido Então damos um Loop Um Chamfer Ou até mesmo um Connect aqui Através de um Ring Connect Vou deixar um Connect aqui bem próximo Aqui da base Agora sim Executo a simetria Turbo Smooth O Edit Poly E vejam que Já ficou mais próximo Deu um erro na malha aqui Deixa eu me ver Aparentemente Por conta do Edit Poly Então eu vou fazer isso Posteriormente Vamos dar aqui um Ctrl Z Ctrl Z algumas vezes Ok E vou fazer da seguinte forma aqui Vamos Puxar esse Objeto aqui pra dentro Ok? Em relação a minha máscara Eu tenho aqui uma curva bem rígida Uma espécie de uma solda Então eu tenho que tentar fazer isso aqui Da mesma forma Nós temos uma opção Que ela plana A nossa seleção Então vamos aqui dar um Planar View Align Não vai funcionar Um Make Planar Um Make Planar Aqui funciona Vocês podem ver aqui Damos um Planar Ele vai planar Essa seleção Aqui também Damos um Rig Um Make Planar Eu jogo aqui um pouco pra dentro Aqui eu vou excluir Essa borda Selecionamos aqui Através de um Ground Excluo Dou aqui um Cap E agora um Extrude Agora sim Voltou a ficar rígida Essa quina aqui Como nós podemos ver Tá? Temos já uma quina bem rígida Aplico o meu Symmetry Novamente Vamos aplicar o Symmetry Com Flip E agora sim Posso fazer o mesmo procedimento Aqui nessa Nessa parte da frente Se eu quiser manter ela rígida Aqui como nós temos uma solda Acredito que não haverá necessidade E agora sim Já podemos prosseguir com essa modelagem Vamos fazer a modelagem aqui Da cabeça Do topo Aqui conforme eu falei pra vocês Nós temos que ter uma quantidade X de polígonos Quantos que eu vou precisar? Vamos contar aqui Primeiramente eu preciso dividir o meu objeto Então Vamos dar aqui um Symmetry Converter em Edit Poly E eu vou tirar aqui Parte do meu objeto Vou selecionar essa borda Nessa borda Eu tenho aqui a quantidade de edges selecionadas 10 Então teria que ter em tese 10 edges aqui abaixo também Então vamos selecionar aqui Através do Edit Poly Border Seleciono minha borda Somente a metade dela E agora eu tenho aqui 8 edges Pra poder selecionar Então aqui é só voltar no meu objeto E remover aqui uma quantidade Então eu vou remover duas edges aqui Que eu posso considerar Seriam edges desnecessárias Então aqui por exemplo Eu vou fazer aqui um Connect E vou remover essas duas edges aqui Então na verdade eu acabei removendo somente uma Aqui eu vou fazer o mesmo procedimento Então aqui eu vou conectar a parte de baixo Aqui eu vou fazer na parte de cima Então eu dou um Connect Remover essa edge aqui E conto novamente Então aqui agora Eu tenho 9 edges selecionadas Falta somente mais uma Então eu vou fazer aqui um Connect Vou deixar ele bem abaixo aqui Aqui eu vou conectar Aqui eu vou conectar Aqui também Eu preciso somente de mais uma edge aqui Vou deixar aqui por enquanto Através do edge Constraint Nós vamos arrastar aqui Seleciono a metade do meu objeto Eu não vou precisar dele por completo E agora vamos unir esses dois objetos aqui Primeiramente eu vou aproximar Vamos fazer aqui a união Então através do Itet Damos uma seleção das edges Através dos dois cliques E agora sim Executamos aqui o Bright Observem que as edges Elas não estão conectando perfeitamente Então eu vou ter que fazer aqui Um reposicionamento dessas edges Então habilita a minha opção edge Constraint Vamos reposicionar essas edges aqui De acordo com a necessidade do modelo E já podemos observar que ele vai acompanhando aqui o nosso modelo Aqui aparentemente não vai ficar certinho Então eu vou fazer o seguinte aqui Vamos dar um Ground Deletamos Damos um Cap Extrudamos essa parte Vamos dar aqui um Extrude Com esse Extrude Vou dar aqui um Make Planar Para que ele fique reto Então eu vou procurar aqui a opção Make Planar Vou puxar essa parte aqui Essa seleção de volta Para o local E a parte do topo já está pronta Então com a própria cabeça Eu consegui fazer aqui Essa parte da escotilha Que é acima Aqui eu vou desabilitar a edge Constraint Vou reduzir um pouquinho Para poder suavizar essa transição aqui Agora dou um No Extrude E aqui sim Está tudo ok Bem pessoal Falta Esse cilindro aqui da lateral Essa parte aqui do cilindro Que talvez seja a parte Um pouquinho mais Confusa Digamos assim Então eu vou dar um Extrude primeiramente E agora eu tenho que fazer Essas duas Edges aqui Esses dois cilindros Então vamos lá Com muita calma Vamos arrastar aqui o nosso modelo Arrastar alguns pontinhos Para fora Para dentro Até Tentar fazer esse mesmo desenho aqui Vejam que Aos poucos eu vou aproximando Os pontinhos de vertex das bordas Não precisa ficar exatamente igual Mas temos que Aproximar aqui as bordas Deixar essa parte aqui Essa seleção Bem no centro Ok Aqui eu tenho um cilindro grande E um outro cilindro pequeno Como que eu resolvo isso? Bem complicado Eu vou fazer da seguinte forma Então vamos fazer aqui De um método mais radical Método bem aleatório mesmo Eu vou unir esses objetos Através da ferramenta aqui Ferramenta Move Vou mover esses dois objetos para cima Vou unir através da ferramenta Itet Então vou unir aqui o meu primeiro objeto Vou deletar o polígono dele Vou abrir um buraco aqui no meu modelo Vejam aí que Literalmente abriu um buraco Esse buraco Ele tem oito edges Então significa que dá uma conexão Mais correta aqui Executamos o bridge O bridge ou bridge Não sei Selecionamos a borda aqui através do cap Extrude Para manter esse formato cilíndrico aqui no final E agora eu vou trabalhar aqui na base A base é que vai me dar esse formato Vou arrastar um pouco aqui para cima Aqui também vai para cima Aqui vai para o lado Aqui vai para baixo E para o lado Notem aí que Nosso modelo ele começa a tomar mais forma ainda Não se trata Como eu falei lá no início Não se trata de uma modelagem fácil Ao mesmo tempo também Que é muito lógico Não é uma modelagem que Vai exigir também muita Muita técnica Somente posicionar os objetos primitivos acima E ir criando essa malha Esse efeito de malha aqui Que vai extraindo do nosso objeto Essa malha que vai aparecendo Então observe aí que já Apareceu aqui o formato inicial Agora eu tenho que fazer um novo cilindro pequeno Aqui ao lado desse cilindro grande Então eu vou posicionar aqui essas édias Vamos posicioná-las aqui bem Ao lado Vou colocá-las aqui E eu tenho que fazer agora Com que esse cilindro pequeno Ele apareça aqui nesse canto Vejam aí que Ele Obrigatoriamente ele tem que aparecer nesse canto aqui O que eu consigo perceber aqui Vai deformar um pouco Mas eu vou aproximar esses pontinhos de vértex aqui Vai deformar pelo seguinte Aqui eu estou distanciando muito Esses pontinhos que nós temos aqui do outro lado Então para poder manter uma topologia Eu volto A aproximar todos eles aqui Vou jogar um pouco para cima Um pouco para cima Aqui um pouco para baixo E observem que Já começa a querer aparecer aqui o nosso modelo Nessa base aqui Selecionamos essa édias Vou deixar ela bem na parte inicial aqui Mais ou menos aqui onde será dividido E agora sim Vamos puxar aqui um novo modelo Através do extrude Deleto essa parte interna Aqui também Agora eu vou dar um Target Target Valts Para poder unir essa base aqui Então damos aqui um Target Valts Vejam aí que Ele vai unir para a gente Certo? E já posso excluir essa geometria aqui Tá? Na verdade aqui Talvez eu nem pretenda excluí-la Mas eu vou tentar Juntar esses pontinhos aqui Então o que eu vou fazer? Vou pegar esse pontinho Vou habilitar minha ferramenta Snap Toggle E com essa ferramenta Eu vou juntar esse ponto aqui Só que o Snap Toggle Que ele vem habilitado Dentro de Options Enable Axis Constraint Vertex Ok Agora eu tenho que Jogar o meu Vertex Até o próximo Vertex É a próxima seleção Só que aqui Temos que desabilitar o Constraint Porque ele só anda Na reta da nossa Edge Agora sim Vamos jogando aqui Os pontinhos de Vertex Em volta do nosso objeto Aqui não precisa Da ferramenta E aqui eu vou fazer o seguinte Vamos executar aqui Um planar Posso deletar esse cilindro Vejam que esse pontinho De Vertex Aqui ele fugiu bastante Vou trazê-lo novamente aqui Ok Vou alinhar essa parte aqui Com o Make Planar O Make Planar Observe que ele Ele não trabalha exatamente Da forma que nós gostaríamos Ele acaba Dificultando aqui um pouco Então vou dar um Make Planar View Então vamos dar aqui um View Align E agora ele vai alinhar Com a minha visualização Ou seja Eu estou visualizando de frente Ele vai alinhar os polígonos Aqui o mesmo procedimento Vamos arrastar aqui Esses pontinhos Esses pontinhos de Vertex Através do Edge Constraint Aqui também eu vou Aproximá-los um pouquinho mais E aqui já temos um formato Primitivo Inicial Claro que nós podemos Melhorar isso aqui Mas aqui já dá uma forma Inicial para a gente Deixe-me somente Tentar Finalizar isso aqui Então vou excluir aqui Esses polígonos Vamos dar aqui um Cap Selecionamos o cap E os demais polígonos Através de um alinhamento visual Vou dar aqui um View Align Para poder alinhar Essas duas peças aqui Vamos posicionar aqui Mais próximo do escafandro Ou os que seria do capacete aqui Aqui na base também Vou ter que distanciar um pouco Ok E finalmente aqui Vamos dar um Extrude Então essa peça aqui Na verdade ela pode sair Vou dar aqui um Extrude Aqui nessa borda Eu vou aplicar o Spherify Então vamos lá no modificador Spherify E convertemos aqui novamente Como Edit Poly Então eu aplico o modificador Edit Poly a esse objeto Vou aumentar um pouquinho aqui E dou um Cap Notem que agora o nosso objeto Ele já apareceu Mas já está bastante próximo Da nossa imagem Vou aplicar aqui um pequeno Inset E agora eu vou juntar aqui esses polígonos Eu vou juntar através aqui do Connect E essa parte aqui está praticamente pronta Não temos muito o que fazer aqui não Aqui eu só vou regular aqui os pontinhos de Vertex mesmo Em relação a essa base aqui Para acompanhar esse efeito da topologia Que nós chamamos de topologia Essa organização dos polígonos E podemos parar por aqui E podemos parar por aqui né pessoal Já andamos bastante aí Temos um Uma introdução E a nossa base inicial do Scafandro está pronta Então observem aí que o mesmo que eu fiz aqui nessa parte Eu posso fazer nas outras partes Da mesma forma É fazer aqui um pequeno Inset Inserimos a malha E depois juntamos Aqui neste caso eu vou aplicar um Inset Por igual Mesmo valor aqui dos dois lados Damos um pequeno Inset Ok Deletamos essa borda Faço o mesmo procedimento aqui Damos um pequeno Cap Inset O Inset Deletamos essa borda E aqui no topo o mesmo procedimento Damos um pequeno Inset Deletamos essa borda Para a gente poder ver como está ficando Vou aplicar o Turbo Smooth E vamos continuar sobre esse assunto na próxima videoaula Vamos fazer a base aqui do nosso Scafandro Bem pessoal Espero que vocês tenham gostado até esse ponto Se houver alguma dúvida Deixe aí nos comentários Para que nós possamos responder Qualquer dúvida que você tenha Relacione o tempo da dúvida Em relação a nossa timeline do vídeo Ah eu tive uma dúvida no minuto tal O que você fez O que você não fez Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Deixe seu likezinho Eu aguardo vocês na continuação do nosso tutorial E aí